Fui. Mané João Não desanima não, quem tem boca vai a Roma, um tostão faz um milhão. Não desanima Mané João, não desanima não, quem tem boca vai a Roma, um tostão faz um milhão. Hoje menino de rua, menino de barracão, menino que estuda, chega chefe da nação. Não desanima Mané João, não desanima não, quem tem boca vai a Roma, um tostão faz um milhão. Não desanima Mané João, não desanima não, quem tem boca vai a Roma, um tostão faz um milhão. Grande vulto da nação, não nasceu na cidade não, nasceu nos carfundó dos Judas, bem lá dentro do sertão. Não desanima Mané João, não desanima não, quem tem boca vai a Roma, um tostão faz um milhão. Não desanima Mané João, não desanima não, quem tem boca vai a Roma, um tostão faz um milhão. Da pobreza é pra riqueza, da riqueza é pra pobreza, inteligência não traz endereço, boniteza não tem mesa. Não desanima Mané João, não desanima não, quem tem boca vai a Roma, um tostão faz um milhão. Não desanima Mané João, não desanima Mané João, não desanima não, quem tem boca vai a Roma, um tostão faz um milhão. Mané João, Mané João, Mané João, Mané Mané João, Mané João, Mané João Mané. Mané João Agora sim.